Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e antes de gravar este vídeo eu fui ao Instagram quando estava à vida de Lisboa até casa e vocês pediram, eu perguntei o que é que vocês queriam ver aqui no canal e vocês todos pediram um vídeo com a Cláudia então temos aqui a Cláudia e novamente quando a Cláudia vem ao canal é sempre ela com a ideia do vídeo eu dei esta ideia, mas eu queria fazer outro vídeo mas pronto, mas é este, eu acho este vídeo super interessante, eu já ouvi a ser feito imensas vezes e mete sempre um bocado de medo sim mas basicamente vai ser, what's in the box? temos aqui, depois de cometer as mãos e nós duas já escolhemos 4 objetos para colocar e a outra pessoa tem que adivinhar sim portanto vamos começar e como a Cláudia é convidada não, acho que vocês vão fazer para o paper 6 então vá, vou paper 6 a sua 1, 2, 3 bro, paper 6 a shoot bro, paper 6 a shoot ok, então o que é que tu preferes? eu posso experimentar primeiro experimentas primeiro? ok, portanto, fecha os olhos olha, estou doente, por isso é que eu tive esta voz fecha os olhos e eu vou buscar as coisas podes ok a Cláudia só tem uma pista que eu tive que utilizá-la, eu vou poder ir buscar isto lá fora por isso é que não é cocó não, não é cocó, juro é que se for cocó eu não faço o resto do vídeo juro que não é cocó, juro vá, mete lá não está viva não isto também tu vais ver está aqui um prato o que é isto? o que é isto? não é cocó, pois não não prometes que não é? promete é que nem sei que eu consigo cheirar os dedos isto é terra em água? não acertaste uma parte água não terra sim agora é em que? azeite pressura mais uma tentativa, senão perdes é que não me estranha esta espessura é goo é não sei, é terra em qualquer coisa tens de dar mais uma adinha para ver se acertas ou não 3 2 1 não sei não sei é terra com o ovo mexido algum dia é vai ai que nois parece cocó de pássaro é cocó de pássaro é não é não, pois não é é glória é ou não? olha para as cores não é? olha para a cor não é? olha para a cor é cocó estou em cariofa eu ouvo mexido eu disse não fazia mais esposa eu ouvo mexido eu não consigo chegar eu ouvo mexido eu vou tocar eu ouvo mexido eu ouvo mexido alí ai não é isso mesmo é pra dar medo posso? podes? ok tá dentro do meu copo eu tenho medo no testes as mãos O que é que é isto? Isto é iogurte! Isto é bueda espesso! Faltéis mais uma tentativa! Não, estiveis de trenes! Vem lá para trás mulher! Vem se quero ver! É uma pasta de qualquer coisa! Não! Só tens mais uma tentativa! É quando eu digo pasta não é massa! Não sei, só tens mais uma tentativa! E eu ganhei meio ponto a pecar porque... Isto é soy sauce! Como se nós tivéssemos isso em casa! Não! É mostarda! Ketchup! Maionese! Meu! Eu já perdeste! Meu! Eu disse logo que... Estas pessoas... Estas pessoas... Não ias reconheceram! Mas isto está bem nos dedos! Não! Onde é isto? É bom! É o libido que ele... Ele não tem para tirar! É bom! Faz barulho! 1, 2, 3, 4, 5... Everybody will say... A letra na... Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã! And I'll tell you! Pode! 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 Cuidados! Cuidados! Não! Não! Eu quero ela! Oh! É uma planta! Oh boy! Isto é fácil! Mas não! É um cacto! Eu disse para teres cuidado! É um cacto! É que eu já sabia! Isto é um cacto! Isto é um cacto! Au! Poxa! É um cacto! Ganhei! 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 Vamos lá! Tiramos! Já está! Calma! Estou a abrir os olhos! Posso abrir? Temos aqui a 12! Como é, meus filhão? Não é bojinha? Hum! Obrigada! Obrigada pelo bojinho! Posso? Pode! Eu quero ser rápida como ela! Tu já tens um ponto e meio! E eu tenho zero! Yeah! Eu acho que isto é fácil! Isto é um ovo! Sim! Isto é uma da fácil! Fui! Vai ser uma da meia! Isto é uma da fácil! Hehehehe! Um ponto para mim! Eu arrebentei o ovo! Não sei! E não arrebentei! Uhuh! Ronda ganha um ponto! Então está! Ganha um ponto então está! Um e-mail! Ya! Está um e-mail! Vou buscar a minha próxima! Que eu acho que vai ser fácil! Não sei! Vamos ver! Oh lindona! Dá-me um beijinho! Mãe! Muito lindona! Muito lindona! Muito lindona! Muito lindona! Até o meu amor! Até o meu... Feche as olhos! Esperai! A gente vai tirar! Vou pular a por chão! O próximo objeto é isto! Pode abrir os olhos e tens de ter cuidado outra vez. Tem de ter cuidado. Ah, isto é fácil! Não! Isto é o tomate da mãe com os alfinetes. Tomate da mãe! Isto é o da minha mãe. A minha mãe faz imensa costura. Ela faz mais parte da nossa roupinha. Mas tu queres me assassinar? A minha mãe está picando! Dois pontos e meio! Como assim? Isto era fácil, Dolorinha! Eu pensava que é assim a pai. Ai, o que é que é isto? Eu reconheço os objetos. Estas únicas coisas que eu reconheço. Isto, Dolorinha, na nossa infância, nós nunca lá vamos brincar com isto. Podes? Eu acho que tu nunca vais adivinhar isto. Fogo! Este é o que? O meu terceiro? Sim. Dois e meio, um. Isto é um hambúrguer. Não. É gelo. Mas isto não contou alguma coisa. Isto é um pedaço de carne. Fogo, é uma tentativa. Isto é o quê? Isto é... parece... Ou é um o quê? Isto é enorme. Ah... Isto é super injusto! Sim, não pode ser coisas nojentas, tem que ser uma coisa difícil. Ah... Não é pão, não. Ah, Glória, vê lá, isso foi tua. Não, eu disse que não era. Só tens mais uma tentativa. Que? O que é que a mãe come? O que é que é como? Tens pensado o que é que se congela quando há muito? Quando há muito? Eu já estou a lhe dar pistas. Isto é carne picada. Não, eu deixo. É canjo. Claro! Eu não sabia que... Isto é do pai. Ah, isto é... Ah... É queijo mal cheiroso. Eu acho que nunca na vida... Eu não cheiro. Isto parece um hambúrguer. Ai, isto cheira tão mal. Cheira mesmo. Cheira aqui. Não cheiro nada. Estou de... Isto é para ver aqueles queijo mal cheiroso. É um queijo mal cheiroso, mal. Ok, vou-te passar para o próximo. Fazido. Eu não sei se isto vai ser fácil ou não. Ah... Ela já me viu. Eu disse que era fácil. Então isto é... É silicone. Posso ter. É. Mas mas só uma porquê. E achas-te? Não. Isto é canjelido entre ainda do queijo. Ah... A veloura é péssima. Ela escolhe coisas super fáceis. Dá 3,5 a 1. Tipo. Estou-te a dar uma abada. Eu pensava que isto é difícil. É que mesmo se lhe dar o meu objeto e ela acertar eu ganho. Ah... Vai para o teu. Agora vou acertar. Eu sei que vou-te buscar. Isto foi fácil. Ficámos sem bateria. Portanto isto pode estar um bocadinho diferente. Eu não faço ideia o que é que aqui está dentro. Tanto antes não tinha relógio. Agora tenho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aqui nada. Então tive que pôr a câmera a carregar. Atualmente está 2,5 a 1. Portanto este é o meu último objeto e item. É o último objeto de tudo. Portanto posso? Mesmo se ela acertar ela pega. Então porquê que eu vou sujar as mãos? Mesmo? São duas coisas. O que é que é isto? Isto é bem nojento. Tens baton nos dentes. Ah Cláudia para! Então o que é que achas que que é? Isto são cereais com eu. Isto parece bem nojento. Papa! Olha eu vou dar uma pista. Já que também eu ganho na mesma. Isto era uma coisa que tu adoravas comer em criança. Que eu achava bem nojento. Tu juntavas uma certa coisa que nós costumávamos comer na vida normal. Ketchup com arroz. Sim. Isto é muito estranho. Isto é arroz feito? Sim. Sujeito toda. E só se eu to porque lhe dei imensas pistas. Maltinha. Eu meti-me a montar uma ketchup. Tira isso daqui. Maltinha eu espero muito... Já está a cair arroz para a mesa. Espero muito que vocês tenham gostado do livro. Claramente eu ganhei. Eu não soube escolher. A glória foi super óbvia com o cacto e com o tomatinho com os alfinetes. Eu achava que era direto textura. Mas realmente não foi. Mas pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal. O meu Instagram e a minha irmã vai estar na caixa de inscrição em baixo. Sigam-nos. A minha irmã está a saber mostrar a Rosie. Eu estou a mostrar do meu dia-a-dia, do meu trabalho em rodagens. Por isso é que eu não tenho estado aqui no canal tão frequente. Porque acabei agora de filmar duas curtas-metragens. Estou numa semana de pausa e agora já vou entrar noutra curta-metragem em que eu vou ajudar. Portanto, vai ser outra semana em que vocês vão poder ver behind the scenes de uma curtas-metragem. Portanto, sigam-me no Instagram que eu tenho colocado todos behind the scenes de uma curtas-metragem académica. E pronto. Nós também temos que ir embora porque daqui a nada, daqui a meia hora, temos que ir apanhar o comboio. Temos que arrumar isto tudo. People Lisboa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam. Coloquem um ganda like. Um ganda... Não dá a olhar na minha cena. Ganda like. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!